Olá, meus queridos Cines Logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje uma aula de profundidade voltada para a logística do varejo, mas é uma metodologia que você, com criatividade, pode aplicar em várias operações. Então fica comigo até o final e conheça mais uma operação especial, neste caso aqui, o Put to Store. Quando eu falo operações especiais, nós temos aqui, inclusive, uma playlist falando das operações que envolvem cross-docking, margin-transit, o cross-docking para transportador e para varejo. E nesse caso, como a gente está falando aqui da logística do varejo, hoje é até legal que vocês, que não estamos falando de cross-docking, muito pelo contrário, é um negócio totalmente diferente, que eu, particularmente, aprendi isso com as operações do Walmart. Obviamente, lembrando, o Walmart já não está mais no Brasil, ele vendeu a operação deles aqui, mas, provavelmente, essa metodologia segue lá, sendo operada normalmente. No Walmart, nos Estados Unidos, cara, tem armazém lá que tem um milhão de SKUs, é muito gigante, é realmente uma operação muito grande. E eles têm como grande diferencial competitivo, justamente, o processo logístico. E lá se aplica isso, assim, de forma bem rigorosa e com excelentes resultados operacionais. Então vamos estudar isso hoje aqui com vocês. Mas antes, para você ser logístico raiz, vai clicando aqui no seu like, vai se inscrevendo no nosso canal, ajude essa comunidade aqui a crescer, através da sua inscrição, ative as suas notificações aí, para receber gratuitamente, fique ligado, todo esse conteúdo para nós aqui. Inclusive, falando em gratuito, eu quero te lembrar que agora, dia 26, 27 e 28 de setembro, falta pouco, estaremos com a nossa imersão das estrelas na logística. Cara, são três aulas fantásticas que a gente preparou para você aqui, totalmente online, totalmente gratuito. Mas para participar, você precisa se cadastrar aqui no link abaixo. Não te esquece, aproveita a oportunidade aí, pausa aí o vídeo, vai lá, te inscreve, não perde essa oportunidade. E iremos, inclusive, sortear uma miniatura de um caminhão aqui, que a Júlio Simões, a JSL, nos concedeu aqui para sorteio para vocês lá. Então, agora, tu já te escreveu, já te escreveu na nossa imersão, vamos para o conteúdo que é o que interessa aqui para nós. Operação de varejo. E eu entendo, cara, que a operação de varejo é uma das operações mais nervosas, as mais complexas, as mais difíceis que acontecem, porque tem um evento, tem Natal, tem Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Criança, eventos diversos que puxam a demanda, tem encartes semanais, quinzenais, promoção. Então, inclusive, o layout, a organização, ele precisa, quando a gente fala assim da organização do planograma de produtos, do PQR, precisa estar modificando ao longo do tempo. Portanto, dá muito manutenção, é uma operação exaustiva, a operação do varejo. Inclusive, eu fiz um projeto aqui, uns tempos atrás, fizemos um vídeo mostrando o layout do armazém, muito interessante também, dê uma olhada aqui. Não estou falando agora de Coulos Dock, eu estou falando do Puto Store. É uma operação para otimizar o trabalho de separação dentro da operação. Então, no caso aí, quando você tem armazéns gigantes, muitas lojas para atendimento, é muito complicado. Então, eu tenho que estar sempre no varejo pensando em como otimizar o meu processo de forma a ganhar produtividade para esse tipo de operação. Então, eu fiz um desenho aqui. Aqui nós estamos mostrando um centro de distribuição do varejo. Portanto, você tem que entender que o varejo tem que trabalhar com centros de distribuição e esse centro de distribuição tem que atender várias lojas. Na logística do varejo, isso é uma característica. Eu centralizo o meu estoque aqui para abastecer várias lojas a partir disso. Ou seja, lá na loja, a ideia é não ter estoques grandes. É ter um estoque ali do dia, da semana, da quinzena, dependendo da distância que eu estiver. Do meu centro de distribuição. Então, sim, a loja que estiver mais distante, eu não vou poder estar abastecendo ela diariamente. Então, eu vou ter que diminuir a frequência de abastecimento. E alguém vai dizer o seguinte, ó, então, neste caso, eu estou aplicando o Lean? Sim, porque eu vou buscar diminuir a frequência de atendimento na loja ao máximo possível. Se eu puder atender todas as lojas todos os dias, significa que eu posso ter um estoque dentro da loja quase zerado. Ele vai ter o estoque ali para um, dois, três, quatro, cinco dias. Por quê? Porque nesse momento eu não preciso ter depósito na loja. As lojas estão dentro dos bairros, dentro de lugares com metro quadrado caro. Então, eu preciso abastecer com muita frequência para garantir a bôndola abastecida, sem ruptura, portanto, né? E de forma a economizar os estoques e garantindo que tenha bastante giro. Por exemplo, se eu tenho que levar legumes para a loja, eu aproveito e já levo os outros produtos. E com isso a gente resolve a parada. Então, observem. Como eu vou ter que fazer uma separação e esta questão aqui do puto do store, que também poderia ser utilizada no distribuidor, ela tem como objetivo reduzir o meu pique. Então, observem, eu vou focar nos meus produtos classe A. Eu não vou pegar produto classe C, não vai se aplicar, não vai ser aderente eu tentar botar puto do store para produto C. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma classificação ABC. Faço a minha classificação ABC, te ensino aqui em outros vídeos. Faço a minha classificação ABC, pego os meus produtos A. O que significa o seguinte? Que na hora, dentro do meu CD aqui, eu vou ter poucas docas de recebimento e vou ter muitas docas aqui de expedição. Tem muitas docas de expedição. Por quê? Cada doca dessa de expedição, por exemplo, vamos pegar esta doca aqui, tá? Esta doca aqui pode ter três lojas aqui. Então, eu vou determinar que cada doca, ela seja para abastecer determinadas lojas. Então, sei lá, esta aqui é uma segunda-feira, eu pode ter uma configuração de abastecimento de lojas. Na terça-feira, pode ter outra configuração de abastecimento de lojas. Então, na segunda-feira, aqui eu vou abastecer três lojas. Então, vai ter a loja... Vou botar uma outra cor aqui, ó. Loja, sei lá, A, B e C vai estar ali dentro. Muito bem. Então, vamos pensar um produto assim... Eu estou falando de varejo aqui, estou falando de varejo supermercado, grocery store, né? Varejo de supermercado. Talvez eu tivesse até que ter especificado melhor aqui. Varejo de supermercado. Por isso que eu dei o exemplo do Walmart. Então, no varejo de supermercado, vamos pensar assim, vende bastante o quê? Arroz. Cara, estou tentando ser simplista aqui. Vende bastante arroz. Então, quando eu tenho que fazer o picking para a loja A, tenho que fazer o picking para a loja B, tenho que fazer o picking para a loja C, ele vai criar uma onda de separação, uma separação por onda. A gente tem material aqui sobre isso. E ele, em vez de buscar cinco arrozes para a loja A, cinco arrozes para a loja B e cinco arrozes para a loja C, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o arroz para todas as três lojas ao mesmo tempo. Então, o tal do arroz, que na loja A é 10 sacos, na loja B é 20 sacos, na loja C é 50 sacos, tá? Então, em vez de ele buscar para a loja A 10 sacos e fazer a caminhada três vezes para encher aqui, ele vai fazer uma separação, uma onda de separação por rota, que envolve três lojas. Então, ele vai buscar, na verdade, 80 sacos, certo? E um pallet desse produto, estou dando um exemplo aqui, é 50 sacos, tá? Então, eu vou usar aqui um pallet de pouquinho. Então, em vez de o cara ir lá no picking e pegar 50 sacos que estouraria o picking, ou seja, ia zerar, ia precisar de reabastecimento e não iria atender esse negócio, o que a gente faz? A gente pega um pallet fechado. Então, eu usei uma empilhadeira vertical, aquelas empilhadeiras que vão lá no alto, pega o pallet inteiro e traz aqui para mim. E eu aí vou fazer o put to store, vou pegar o pallet completo e vou largar na loja A 10 sacos, na loja B 20 sacos e na loja C, no caso aqui deu certinho, eu vou largar esse pallet aqui inteirinho aqui na loja C. Aí tá, aqui tá morto, beleza. Aí aqui tem mais 30. Beleza, vou lá buscar outro pallet de 50 sacos, tá? Segundo pallet. Aí o cara trouxe para mim, o que eu vou fazer? Eu vou largar 10 aqui e vou largar 20 aqui. Eu tô fazendo put to store, eu tô pegando o pallet e colocando o produto por loja. Aí ele veio com 50, eu larguei 10 ali, 20 ali, 30, sobrou 20 no pallet. O que eu vou fazer? Eu vou olhar agora na rota aqui, na rota aqui, na rota aqui, e vou largar com este pallet o que sobrou se vai abastecendo as outras lojas. Então eu faço puto store. Eu pego o pallet de produto e venho aqui e vou largando por rota a quantidade de produtos que aquele pallet faz. Então o nível de circulação desta operação é muito menor. Por isso que eu falei ali que só pode ser feito com produtos de classe A, porque eu preciso pegar no puto store um produto de bastante giro. Ou seja, é certo que todas as lojas aqui vai ter arroz no pedido. É praticamente certo. Ele tem muita demanda. Ah, mas nessa loja aqui não tem beleza, mané. Na grande maioria vai ter. Então ele vai sempre caminhar aqui com o pallet e ele vai eslargando a quantidade de sacos necessários por rota ali. E aí vem um grande lance. Porque ele poderia estar fazendo ao contrário. Ele estaria botando... Eu estou tirando da minha área de piquing o abastecimento do arroz ali. Perceberam isso? Então o arroz ele não vai ser atacado no piquing e gerando muita reposição daquele endereço, porque ele é um produto de alto giro. E eventualmente vai ter lojas aqui que vão usar um pallet inteiro. Então nesse aspecto, o pagamento ali é dividido em duas atividades. Tem a primeira atividade de apanha do pallet completo. E o segundo momento que é eu fazendo o puto store, largando o produto aqui por loja. Já vi casos aonde, para facilitar esse processo aqui mais ainda, segrega uma área dentro do armazém. Vamos pegar essa área aqui, para fazer puto store ali. Puto store. Ou seja, fica todas as lojinhas aqui, demarcadas, como se fosse um stage. E eu venho com o fardo de arroz aqui, vou largando ponto a ponto aqui, para montar. E depois só pego parte completo e levo para aqueles endereços. Já vi destas duas configurações do puto store. Uma aonde eu trago para uma área específica e a outra que eu vou direto já no stage, que é segregado para aquelas lojas. Eu particularmente prefiro o stage para simplificar a quantidade de toques no produto. Ah, Benchique, então tu está falando do lean. Sim, sempre. Tudo que a gente faz aqui, ele está baseado na metodologia de um lean de uma forma ou de outra. Eu preciso fazer com que o operador tenha menos toques possíveis no produto. Se eu faço isso, eu ganho produtividade, que é o que a gente está buscando aqui todo o tempo, a todo momento aqui dentro da operação. Ficou claro? Então, puto store, uma operação nova para vocês aí. Já apliquei isso em distribuidores e essa metodologia nasceu de dentro do varejo. Portanto, entra mais um videozinho aí para a nossa playlist sobre operações especiais, que tem aqui também, aonde envolve cross-doc, emerging trends e assim por diante, outras operações especiais que a gente vai elencando lá, que poucas pessoas conhecem. Então, já fica a pergunta aqui. Cara, você conhece a operação do puto store? Você já viu isso e se aplicou? Comenta aqui para nós. Se você nunca viu, nunca aplicou, também comenta, porque isso mostra para mim se o meu conteúdo está agregando valor para vocês, se ele está gerando mais conhecimento válido e, principalmente, um conhecimento que você, eventualmente, nessa semana ainda, já pode estudar na sua operação se vale a pena ou não implementar o puto store. E aí vem um bônus aqui do vídeo. Como é que a gente vai fazer isso? Pega um dia e faz a separação simuladamente, desta forma, e verifica se você não produziu mais em peças hora homem, volumes hora homem. E eu vou apostar aqui publicamente com vocês. Se vocês fizerem essa simulação para produtos de grande giro, pode escolher alguns SKUs, aposto vocês que vocês vão ganhar produtividade na operação no dia que aplicar o puto store. Era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Bem, saiu mal meu beijo aqui. Beijão no coração e para todos. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!